Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha, no vídeo de hoje nós vamos estar falando sobre troca de pena em meio à reprodução. O que fazer? Vamos juntos entender um pouco mais por que que isso acontece e como resolver. Música Beleza pessoal? Olha pessoal, já começando o nosso vídeo o meu nome é Valdecir e esse aqui é o canal CEP Criadores e Canários, sejam todos muito bem vindos, tá? E você que é novo por aqui e ainda não é inscrito no canal, eu convido você a clicar em se inscrever, clica também no sininho para ativar as notificações assim, todas as vezes que eu trazer um conteúdo novo aqui para o canal, você vai ser notificado. Pessoal, quando se fala em troca de pena em meio à reprodução, nós já sabemos que é uma troca de pena aí antecipada, fora de época e algo não está normal, beleza? E normalmente pessoal, quando a ave ela entra na troca de pena ela para a reprodução, tá? Quando ela não está em reprodução ela entra na troca de pena ela para de cantar ela movimenta menos na gaiola ela fica mais quieta Por que pessoal? Poupando energia para a troca de pena Então, é comum o pássaro quando entra na troca de pena ter essas características mais quieto, não canta fica meio quietinho, beleza? E quando está reproduzindo e isso vem a acontecer normalmente o pássaro ele para de reproduzir a canada não faz o ninho não entra em reprodução não fica pronta, tá? Então, isso é uma característica de um pássaro que tem reprodução e de repente começa a troca de pena Mas antes eu quero entender junto contigo explicar por que isso acontece Pessoal, todo o metabolismo de uma ave como também nos seres humanos é regido por hormônios E existe, pessoal um hormônio que é fabricado na tiroide A tiroide é tanto nos seres humanos como nos pássaros ela que fabrica o hormônio e esse hormônio é que controla toda a parte metabólica da ave E quando alguma coisa está errada acontece, falta algum hormônio desse, pessoal Consequentemente a ave ela vem apresentar as suas características de anormalidade Beleza? E hoje eu quero falar para você, pessoal sobre dois hormônios que é fabricado na tiroide do pássaro que é o D3 e o D4 O D3 é a... Até marquei o nome ali que ele quis falar é triodotionina e o D4 é a quiroxina Então são dois hormônios fabricados pelas aves na tiroide que tem a função muito importante de fazer todo o metabolismo da ave E esse primeiro que eu falei, pessoal que é o D3 ele tem a... o hormônio dele o principal é o iodo E o iodo, pessoal é esse hormônio que faz a parte ali de todo o metabolismo da ave quando falta esse componente esse hormônio ali consequentemente a ave vai apresentar característica de anormalidade como eu falei E a troca de pena fora de época é uma delas Então o iodo a deficiência de iodo causa isso E também como nos seres humanos o iodo é muito importante Então aqui no meu canário esse ano já aconteceu Mas por que isso acontece? Pode ser alimentação? Pode ser quando você muda Quando você está com alimentação de repente você muda a alimentação não passa e tudo aquilo que muda que causa algum estresse na ave pode acontecer isso também Mas no meu caso que não foi porque de nove casais somente um casal antecipou a sua troca começou a fazer troca de pena aí na reprodução E daí, pessoal o que aconteceu? Eu usei o canto lindiodo Vou mostrar pra vocês aqui Eu uso isso aqui o canto lindiodo Por que? Ele vai repor a deficiência de iodo Isso no caso aí na maioria das vezes é deficiência de iodo Você vai estar dando aí e o iodo vai estar estimulando a glândula e esse hormônio vai estar aí fazendo com que firme a troca de pena na ave e você consiga ainda reproduzir esse casal Uma experiência aqui Esse casal aqui parou o troco de pena a canada já pra fazer no linho e eu tenho certeza que eu vou conseguir tirar filhote deles ainda Então você percebeu que o seu casal tá trocando de pena algumas trocas de pena ali e você já pode entrar com o canto lindiodo É claro, pessoal que eu sei aqui com os meus canários quando que nasceu Então eu sei como eu sempre tiro de julho a dezembro Então a troca de pena deles é sempre depois da reprodução aí começa em janeiro Agora também tem a causa se for um filhote que nasceu vamos supor bem antes pode ser que ele tenha a troca de pena dele aí antecipada Lembrando, pessoal que a troca de pena dos aves ou das aves também tem estimulação pela claridade Então o canário tem que ter uma claridade boa pra que a ave ela venha ter a sua coordenação ali motora certinha E a ave também que é colocada num ambiente escuro depois muda a pessoa fica ligando a luz no escuro ela tá dormindo você liga a luz ali de uma vez tic ligou de uma vez ali então isso aí gera distúrbios no pássaro que pode gerar também a troca de pena fora de época tá bom? Mas assim no resumo geral você viu se tem um casal reproduzindo você quer tirar o cirórdia e começou a troca de pena você pode usar o cantulinho de iodo o tratamento é meio prolongado pessoal eu faço tratamento até de 20 dias 20 dias dando o cantulinho de iodo e assim que firma a troca de pena aí eu paro de dar tá? Eu dou 6 gotinhas no meu bebê de 50ml é o que vem na bula dizendo pra fazer tá bom? E eu tenho surtido aqui resultados tá bom? Beleza? Então esse vídeo aqui é mais pra mostrar pra vocês como resolver então você tá com o casal lá começou a troca de pena entra com o cantulinho de iodo você vai ver que vai resolver e muito e talvez você tira choca né desse canário ainda você consiga reproduzir ele porque é muito triste quando você tem um casal muito lindo você tem aquela expectativa né pra tirar a filhote dele e de repente você começa a ver algumas penas ali no fundo da gaiola né então você entra com o cantulinho de iodo que vai te ajudar muito beleza? Eu vou ficando por aqui eu quero agradecer a todos vocês que é inscrito no canal vocês que é parceiro você que compartilha os meus vídeos você que deixa o like você que comenta pessoal eu quero pedir a todos vocês tá que você que tem dúvida deixe nos comentários beleza? deixe nos comentários aqui embaixo em determinados assuntos tá indicação de vídeo né sugestão de vídeo né pode deixar aqui nos comentários que eu vou estar atendendo da melhor forma possível tá bom? lembrando sempre pessoal que as vezes ficam alguns comentários até esse dia mesmo um rapaz de muito angosto não respondeu os comentários dele mas as vezes pessoal bastante comentários e alguns comentários acabam caindo na caixa de spam e acaba passando batido tá? então eu peço até desculpa em não poder responder todos os comentários o maior interesse meu no caso seria responder todos da melhor forma possível mas também não tem muito tempo então é uma correria no horário de almoço assim que eu posso vou responder nos comentários de vocês tá? mas não deixe não não deixe de deixar seus comentários não tá bom? beleza? forte abraço fica com Deus e até o próximo vídeo em nome de Jesus assim ele nos permitiu e aí e aí Obrigado.